36 médicos e enfermeiros da região de Barlavento participam em São Vicente numa formação em suporte avançado e imediato de vida. A iniciativa é da Direção Nacional da Saúde que quer assim notar os profissionais de melhores conhecimentos para melhores respostas em momentos críticos dos pacientes. Nesta sala, na Unimindelo, este grupo de médicos está a simular a reanimação de um paciente num dos módulos da formação em suporte avançado de vida para médicos da região sanitária de Barlavento. Uma formação de dois dias que teve início neste domingo, administrada por uma equipa médica do Centro de Simulação Clínica da Madeira, coordenada por Regina Rodrigues. Esta formação acontece no quadro do protocolo existente entre a região autónoma da Madeira e Cabo Verde. Este percurso que Cabo Verde está a fazer, nós também já o fizemos, porque, enquanto ilhas, esta insolaridade que nos isola também nos distingue e também faz com que criemos laços para sermos mais fortes. E neste caso, a formação e a atualização dessa formação, de uma forma contínua, de uma forma continuada, é uma arma muito forte para um sistema de saúde nos cuidados que presta à população em geral e aos seus doentes. Para esta formação, a Direção Nacional da Saúde contou com várias parcerias a nível internacional e, no final, os formandos vão ter uma certificação internacional em suporte avançado e imediato de vida. A OMS foi um parceiro incontornável, a Organização Oeste Africana da Saúde também, O Conselho Europeu de Ressuscitação também foi um parceiro, porque permitiu a inscrição dos formandos a um preço mais baixo do que habitualmente é. Portanto, esses formandos, quando terminarem a formação, vão receber um certificado acreditado a nível internacional. Portanto, não é algo válido só para Cabo Verde. Portanto, vão estar formados e acreditados por uma escola que tem essa capacidade e vão estar certificados a nível internacional em suporte avançado de vida e também em suporte imediato de vida. Nesta terça-feira, realiza-se a formação em suporte imediato de vida para 19 enfermeiros da região sanitária de Barlavento. Em julho deste ano, esta mesma equipa tinha ministrado um curso em suporte avançado e suporte imediato de vida que aconteceu na cidade da Praia e que contou com médicos e enfermeiros de Santiago, Fogo e Brava.